Eu vou ficar igual vocês, tipo, hã? E os jovens vão falar, meu Deus, ele é um fenômeno, e eu não sei quem é. Mas eu queria que vocês aplaudissem meu convidado, mais que especial, que vai participar aqui, foi muito generoso em participar dessa brincadeira. Palmas pra ele, Oli. Palmas pro Oli. Tudo bem? Fica à vontade. Primeiro, é ele, é ela, é Ilu, o que que você é? É produtor de conteúdo. Você ganha dinheiro fazendo que tipo de conteúdo, pra galera entender? Eu produzo conteúdo pra internet, tipo, vídeos curtos, fazendo skets e tal. Que legal, pai, o senhor tem o ícone de salvar do computador, né? Tá falando de quê, menino? O ícone de salvar, só que na vida real. Ah, o ícone, né? Isso é genial, cara. Tem um podcast também, com meus irmãos, que a gente abriu depois que... Que todo mundo abriu. Que todo mundo abriu, e era... Tinha que fazer, né? Já percebeu que tem mais gente fazendo podcast do que ouvindo, e a conta não tá fechando? Não tá fechando, mano. Né? O cara vem no meu podcast e fala, não, não dá pra ir, porque eu tô no meu. Eu trouxe um presente pra você também aqui, hein? Porra, é amigo secreto! Vamos... O que que é isso? É uma camiseta da Insider. Caô, não é não. É uma camiseta da minha banda, aí eu trouxe pra você, é um mesh. Porra, que foda, velho. Pra você, João, tá aqui sensacional. Não, brincadeira, brincadeira. Você tem uma banda, então? Tem uma banda, eu e meus irmãos. Mas é Jackson 5 o esquema? Você tem um pai que bate neles, como é que é? Não tenho pai. Você não tem pai. Que bacana, chega nesse assunto aqui, de repente... Você namora? Bem enrolado aí, mas namorando não. E ela faz o que, sua mulher? Ela trabalha na TV. Ah, querido, me dá uma informação, caralho. Trabalha na TV o que? Ela faz o que? Mano, eu não sei. Eliana, caralho. Você namora Eliana? Eu não sei. É o bagulho de TV, tá ligado? Tá ligado o bagulho que ele falou, tipo, de dar embalagem? É tipo a galera que cuida dessa parada toda que vai aparecer na TV. A sua mulher é Araci da Top Term. É isso que você tá me falando. Porra, trabalha com embalagem na TV, Araci. Oi, gente, tô aqui com o Oli. Nossa, o cabelo dele tá incrível. Então vamos para o Web Bulli com o Oli, senhoras e senhores. Vamos embora. Cadê o WhatsApp? Tá aqui. Tá aqui. Vamos lá. Que isso, cara? Mamãe. Deixa eu ver sua mãe. Que bonitinho. Imagina se eu tivesse cabelo laranja, você é maravilhoso. Ai, minha mãe, galera. Os seus irmãos são todos da mesma mãe ou todos do mesmo pai? Todos da mesma. Tipo, eu e os dois da banda é do mesmo pai e mãe e os outros dois é de outro pai só. E mesma mãe sempre. Peraí, 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 peraí. Não deu pra entender. Caralho, parece provinha do Enem, né? A minha mãe teve um filho. Quem sou eu? O irmão, não. O da banda é o mesmo pai e mãe. Ai tem uma menina que é filha da minha mãe com outro pai. E o mais novo que é filho da minha mãe com outro pai. Sua mãe deu umas boas voltas aí. Legal. Minha mãe é brava. Legal, tá tudo bem. Mas ela é evangélica. Mas os outros pais, você tem contato com eles? O da minha irmã, a única menina, não. E o outro também não. Sua mãe é evangélica? Não sei o que que aconteceu, cara. E foi buscar Jesus, mano. O cara sumiu, mano. O pessoal gostava de malvouro. Mãe, tá aí? Você vai ser vovó. Pior que ela vai acreditar. Eu já tenho um filho, eu não te falei, né? Você tem um filho? Tenho um filho. Você vai ser vovó de novo. Acabei de saber. De quem? Caralho! Então, fomos numa festa. Eu, qual o nome dos seus outros dois irmãos da sua banda? Jojo, Jota, O, Jota. Jojo? Caralho, mano. E, Dave? D-A-V-E. D-A-V-E. Isso. Pegamos a mesma menina. Ela quer fazer... E ela tá rindo, sua mãe. Caralho! Tá de brincadeira. É sério. Gozamos ao mesmo tempo. Ela quer fazer uma gravidez revelação. Chá de revelação, pô. Mas é gravidez agora. Ah, é? É. Vamos. Vindo Titi, isso. Nem falando sério. Acredito nessas coisas. Mãe, preciso de um pai. Pai. Eu não faço questão de ser rindo. Ela tá precisando mesmo. Ela tá precisando mesmo. Vai, né? Sou Zé! O que você acha dele? Tem um Corolla. Mora bem. Bora? Tá muito velho! Hoje não, paro. Bom que morre logo. Não deve trançar mais. Porra, tua mãe ainda tá pensando em ter mais filho. Caralho! Ela é brava, irmão. Caralho, tua mãe é maravilhosa. Eu amei sua mãe. Tudo ali tem nome do amor. Quem aqui tá solteiro, velho, aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver uns velhos aqui solteiros. Quando o velho não vim, que aí ela vai dissertar. Vem, maconheiro, vem. Peraí, velho. Caralho! Caralho, mano. Eu sou negra em várias casas agora. Pior que isso funciona. Esse daí tá muito novo, não tá, não? Vou levar chip pra caramba. Danilo, tô engraçado. Onde é que tu tá encontrando essas caras aí? Eu não entendi nada, mas eu gostei. Onde é que você tá encontrando essas caras aí? Não, é legal que ela... Porra, aqui não é Rodrigo Faro não, caralho. Escolhe logo. Cucu. Qual tipo de homem, puta, a senhora curte pra ser meu pai? É aquele que ainda dá no coro e quer realmente me respeite e queira ficar comigo até o fim. Caralho, ela quer tudo. Ela quer um cara que transa pra caralho, respeita e quer ficar comigo até o fim. Não dá pra escolher os três, né? Mãe, nenhum desses ficou até o fim. Pois não tem jeito mais, perdi a esperança já. Que isso, cara? Você precisa de uma racha. Tá de molequeira, né? Molequeira é o gírio do Piauí. É sacanagem. Não, tô de moletom. Cadê seus outros irmãos? Esse é o Jojo, é o meu irmão. Um dos que tem na banda comigo. E qual o outro irmão que você tem na banda? O outro é o Dave. Tá aqui embaixo, cabelo rosa aí. Então você tem dois irmãos que fazem banda com você. Isso. Esses caras são famosos também? Também, são produtores de conteúdo. É o Dave Nato e o Jojo Nato. Um tem o cabelo rosa e outro tem o cabelo verde. Vamos entender esse Power Rangers aí. Você pintou dessa cor ou tem outras cores que você pintou? Não, já pintei de todas as cores. Todas? Anis? É, já pintei de várias cores. Essa daqui foi quando deu certo, aí ficou famoso com essa cor. Você acha que deu certo? Tá bom, vou fazer um negócio. Vou fazer um grupo. Por que esses nomes de maconheiro, hein? É o nosso nome, cara. Mas o que quer dizer? Nome. Ajuda. Vamos agora à batalha. Qual irmão é mais legal? Vamos primeiro assim. Primeiro quem responde primeiro. O Jojo não vai responder, mano. Então ele é um posto. Ele é. Duas horas depois. Palmas pra Dave Nato, que você falou que não ia responder. Não, ele respondeu. Palmas pra ele. O Jojo não responde. O que houve? Preciso de dinheiro. Do nada. Vamos ver se ele emprestaria. 16 reais. Perdi a carteira e preciso dessa quantia. Como assim, mano? Lógico, mas 16 reais, onde você tá, mano? Na biqueira. Esse é meu medo. De ele falar, tem de 30. Aí fodeu aqui. Vamos ver. Ele tá cobrando e tá muito puto. Tá louco, foda. Seu Zé tá foda, mano. Me ajuda. Se não, ele vai me bater. Tô desesperado. Quem é essa porra desse véio? Eu vou mandar agora te bater. Ele é muito lento. Ele é perigoso pra caralho. O cara não vê o povo atrás. Seu Zé, ameaça esse jovem. Dá um papo. Mano, ameaça, mano. Esse cara falou esse véio, que é a porra desse véio. Você é traficante. Dono da biqueira. Arrebenta esse filha da puta. Ó, o Dave Natu tá, mano, tá desesperado. Mano, eu tô confuso demais. Fala assim, ó. Aqui quem tá falando é seu Zé e começa. Pera aí, caralho. Segura. Pera aí, seu Zé. Pera aí, porra. Tem que esperar aqui um pouquinho. Quando eu fizer assim, você vai. Puta que pariu, seu Zé. Porra, seu Zé. Você tá fudendo o esquema. O cara tá puto. Fala o que você quiser. O cara tá vindo aqui, seu Zé. Vai. Então, você quer que eu faça o quê? Pera aí, seu Zé. Vamos lá. Dá uma segurada aí. É muita pressão. Você é um traficante, caralho. Quem que é meu campeão? Você, caralho. Quem que é o filha da puta aqui? É você que é o filha da puta. Você é filha da puta. Você tá puto. Esse filha da puta desse arrombado tá te devendo 16 reais. Você vai arrebentar esse filha da puta. Vamos lá. É pra arrebentar, caralho. Aqui, eu sou filha da puta. Vai tomar no... Entendeu? Vamos lá. Um, dois, três. Esse é o filha da puta. Esse é o porno manso. Eu vou mandar te matar chifrudo. É, porra. Caralho. Vamos ver. Se escuta. Olha como é que você tá pra foda. Esse é o filha da puta. Esse é o porno manso. Eu vou mandar te matar chifrudo. Caralho. Ó. Lutou? Vamos ver o que teu irmão falou antes. Caralho, ele fez o... Caralho, seu Zé. Vive nessa merda. Liga pras pessoas e ameaça. 200 pau. Você vai dar 200 pau pro seu Zé. Pode crer. Mano, dando em 200. Dá pra esse corno e sair daí. Vamos ver o que o cara tinha falado antes. Mano, me manda a porra da localização pra eu te buscar aí, mano. O que que tá acontecendo? Quem é a porra desse velho aí, mano? Mano, que esse velho é perigoso por quê? Peraí, vamos voltar pro velho. Vamos lá. Seu Zé. Tu tá em piqueira por quê, velho? Tá com algum amigo nóia? Tá tenso o negócio? Seja fofo agora. Aí agradece os 200 reais. Aí, cara. Se cagou agora, mandou 200 pau, né? Aí. Tá salvo dessa vez. Mas eu vou atrás de você. Chifrudo. Caralho. Ele tem um bordão. E é maravilhoso, velho. Maravilhoso. Porque agora ele comprou o personagem. Tá salvo, né? 200. Caralho. Ele levou pro rolê mesmo, mano. Aqui, ó. Como é que você é agindo? Aqui, ó. Aí, cara. Se cagou agora, mandou 200 pau. Se cagou agora? Seu Zé. Lembrou de você próprio. Aí. Tá salvo dessa vez. Tá salvo. Ele deu uma afinadinha. Tá salvo dessa vez. Mas eu vou atrás de você. Chifrudo. Ele tem uma coisa mesmo. Honra total no final. E o salário, ó. Ele tem uma coisa mesmo. Isso não te pertence mais. Moço, pega essa porra desse dinheiro aí. Que eu não sei nem que loucura é essa que o meu irmão tá contigo aí. Que ele nem tem amigo velho. E não dá mais coisa de biqueira. Pega esse dinheiro aí. Deixa o meu irmão em paz, meu amigo. Porque se tu me mandar o endereço aí, eu vou ir agora. E nós resolve. Demorou. Entendeu? Você vai mandar a porra do endereço. Tu não queria a porra dos 16 reais, seu nóia. Já mandei. Deixa eu falar com o meu irmão. Seu nóia. Tá ficando uma trilha. Desculpa. Seu Zé. Mano. Ele tá em choque. Não, tá em choque. Tem que dar um susto nesse filho da puta. Olha o cabelo desse idiota. Vai no cu, velho. O cabelo desse porra. Escapei. Sai. Tá tudo bem. Tô no Burger King. Caralho. Que treta. Saí correndo com os caras. O cara era aleijado. Liga de vídeo aqui. Mano, só pra ele ligar logo. Ele deve estar ligando pra polícia. Liga agora. Pra polícia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí. Vem cá. Vem cá, vou te mostrar o velho que você tava saindo na porrada. Olha o cara que você tava saindo na porrada, velho. Mano, queijo, mano. Olha o seu velho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Maravilhoso. Não tem tempo na minha família, pô. Faz isso não, pô. Velho, obrigado aí. Você mostrou que você é muito mais irmão do que teu outro irmão, que é um bosta. Salva de palmas pro Dave. Salva de palmas pro Dave, senhoras e senhores. Valeu, irmão. E aí, ó.